E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre o remake que tem da Hora do Pesadelo. Eu também gosto muito do Fred Krueger, eu adoro esses vilões bem trash, tipo Halloween, Fred Krueger, Jason e Massacre da Serra Elétrica, Leatherface. Eu pretendo fazer um vídeo com cada um desses filmes e falar sobre os remakes dele também, porque eu acho isso bem legal e importante de fazer, né? Então, eu vi os Hora do Pesadelo Antigo, eu realmente gosto bastante, acho muito bom. É uma coisa assim bem, tipo, como é que eu posso dizer? É um terror bem apavorante, assim. Eu fico pensando na época como que deve ter sido, deve ter sido uma coisa muito tipo, meu Deus, eu não posso dormir. Deve ter sido uma coisa muito apavorante, assim, a atmosfera que deve ter atingido o psicológico das pessoas, né? E eu também vi esse novo que saiu e, bah, eu fico muito dividida entre eles, porque eu gosto muito do novo também. Porque eu acho que o ator que interpretou o novo é muito bom, ele tem, por mais que a cara, né, seja toda queimada, ele tem uma coisa, assim, diferente. Eu acho, assim, sensacional, todos os filmes. Então, assim, pro ator, eu voto mais no novo, não no antigo. Mas a trama, assim, do filme de assustar e coisa e tal, eu acho que é mais o antigo, né? Porque esse, assim, o novo, não sei se é porque a gente já tá esperando o que vai acontecer, ou coisa assim, que meio que tu fica naquela, ah, mas, né, já... Eu sei o que vai acontecer, eu já vi o antigo. Mas tem essa coisa, assim, né? E também, não sei, assim, o novo, como é que eu posso dizer? Os atores que interpretaram os jovens ali, eu achei bem interessante. Bem, assim, foi boa a atuação deles. Aquilo eu achei bem triste, tipo, ah, eu não posso dormir, tomar um remédio pra dormir, isso deve ter sido bem, uma coisa meio tensa, assim, né? Mas, assim, a atuação dos jovens também foi melhor. Eu acho, assim, não sei, é que é muito difícil, na real, né, falando bem sério aqui pra gente, abrindo, o que eu acho é muito difícil comparar filmes antigos com filmes de agora. Porque agora a gente tem um mundo de informações, uma coisa diferente, os atores são diferentes, assim, o modo de trabalhar é diferente, a imagem, tudo é muito diferente. Então, eu fico pensando, assim, pessoas da época que viram esse filme, lá nos anos 70, 80, que nem viram o Exorcista, devem ter, bah, que filmão de terror e tal. Tanto que não era considerado trash. E hoje em dia, todo mundo acha esses filmes meio chatos, tipo, ah, trash, slasher, que é de sanguinário lá, de assassino, que há muitos, o que o Rob Zubin faz é praticamente só isso, né? Então, é difícil de comparar, mas eu acho que, nesse caso, fica empatado. Não é que nem do Halloween, que eu achei que o remake ganhou realmente, nesse caso, realmente fica empatado. Então tá, pessoal, essa foi mais uma das batalhas dos remakes com Hora do Pesadelo. Até a próxima, gente!